Mas eu tô gostoso, mano, tá vendo essas ideias, mano, tá vendo? Sempre tem aquele amigo que mente, né, mano? Aquele amigo que é abusado. É, viado, cê tá ligado que tem várias abusadas que mentem, né, mano? Daí fazendo a mesclagem, cê tá ligado o que que dá, né? Boa ideia, mano, se juntar os nomes fica maneiro. Tipo, mente abusada? Não, né, não. Abusada mente. Abusada mente. Boa, 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 bo Ela vem quicando Ela vem tremendo Vem batendo Ela vem quicando Ela vem tremendo E a partir desse momento Tá caindo um por um E a partir desse momento Tá caindo um por um E a partir desse momento Olha o tamanho dessa raba Ela joga na cara Ela joga na cara Ela joga na cara Joga na cara Joga na cara Vou ter que assumir que tu é foda Vou ter que assumir que tu é foda E tu é brava, cai jogada de bunda Todas encalcadas para Olha a Maria jogando a bunda Olha a Carlinha jogando a bunda Olha a Fernanda jogando a bunda Essas meninas tão doidas e malucas Ela joga a bunda pro alto Caiu, deixa bater Ela joga a bunda pro alto Caiu, deixa bater Ela joga a bunda pro alto Cai no gusto e no DG Ela joga a bunda pro alto Cai no gusto e no DG E como que ela tá a cunça? Que isso, na vida? A brusada da mente ela vai bater Ela vai sentando Ela vai pingando Bum, 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 bum Ela vai bater Ela vai pingando Ela vai sentando Abusada da mente Ela vem bater Ela vem pingando Ela vem tremendo Abusada mente Aumenta, aumenta essa porra aí É tudo na conta Vai Bobo, 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 bobo Boa!